Neste momento, estamos a caminho de um shopping ou uma loja para comprar sabão. Estamos à procura de sabão. Na verdade, há certas coisas que estão na Namíbia, principalmente na província do Kuvango, no município, ou seja, na cidade de Rundo, são difíceis de encontrar, principalmente lojas, assim, nas periferias, é difícil de encontrar. Então, hoje, tiramos o dia para podermos editar alguns vídeos, no entanto, também lavar roupa e organizar algumas coisas. Assim sendo, estamos à procura de sabão e tivemos uma grande dificuldade. A respeito daquelas casas que nós falamos, aí vocês podem ver, não é? As casas de chapas que nós falamos, tem casas de chapas por aí. Aqui onde nós estamos é uma zona periférica. Saímos do asfalto principal, agora estamos numa terra batida que vai nos levar até a loja. E estamos acompanhados, estou aqui acompanhado com o meu tradutor, o meu grande amigo Felipe, e também estamos com o nosso grande irmão, o namibiano. Esta zona em que nós estamos é semelhante à zona verde do Benfica, lá em Luanda. Zona verde onde as ruas são espaçosas, não é? Só que aqui é diferente. Aqui é uma mistura. Agora, tu vês casas de bloco e também tu vês vivendas de bloco bem construídas, também vês casas de chapas. Então aí, esta loja, não é? Esta é a loja aqui no meio do bairro. Vês também o pessoal lá ia vender carne. Aqui é a loja. Se chegamos... Nós estamos aqui no bairro, esqueci até o nome deste bairro, mas depois vou pôr aí na legenda, caso me lembre do nome do bairro. Viemos aqui nesta loja, deste bairro periférico, para poder fazer a compra do sabão, a barra de sabão e também dois bidões de água mineral. Cada bidão de água mineral custou 16 dólares namibianos. Os dois bidões equivalem a 32 dólares namibianos. A barra de sabão custou 25,95 dólares namibianos. Este é o valor que custou a barra de sabão. 25,95 dólares namibianos. Praticamente, 26 dólares namibianos. O que eu achei estranho da loja é que pedimos autorização para ver se a gente filmasse a nossa compra na loja. Os funcionários da loja disseram que não era possível filmarmos as compras na loja, porque têm medo de que as imagens posteriormente sejam divulgadas na internet e as pessoas fiquem a saber que eles têm muitos produtos na loja e, assim então, despertarem os delinquentes, os ladrões, a fim de assaltarem a loja e roubarem todo o produto. Esse é o receio que eles têm. Então, não é permitido a filmagem porque têm medo de publicitar a loja, publicitar aqui o estabelecimento, a fim de evitar que sejam assaltados, que sejam roubados. Não sei se foi apenas pretexto para nos impedir de filmar ou, de fato, isso tem mesmo acontecido. Mas, nós sabemos que cá tem havido muitos assaltos, se calhar é precaução da parte deles. Então, aqui ficou mais uma vez registrada a nossa compra na loja. O nosso motorista que está aí acabou confirmando que esta loja tinha sido assaltada por miliantes, porque é uma loja que fica no bairro. E, aqui, na cidade de Rundo, nas periferias, há muitos assaltos. Tanto na cidade quanto aqui mesmo, nas periferias, há muitos assaltos. Agora, as vendas também não é diferente, não é? De Luanda, você pode ver aí, a venderem produtos alimentares, cebola, tomate, não é? A venderem produtos alimentares nas ruas. Só não se pode zungar, mas pode-se vender nas ruas e montar a sua bancada e fazer as suas vendas normalmente. Esta barra de sabão, não é? É a que custou, digamos assim, 26 dólares namibianos. Esta barra de sabão, 26 dólares namibianos. Então, cortamos esta metade, vamos aqui lavar, né? A roupa já está aqui. Vou lavar as minhas t-shirts, meias. Esta t-shirt aqui, que foi uma oferta do meu amigo, que é uma oferta que veio diretamente da Alemanha. Mais um chapéu. Falta o chapéu, chapéu. Ah, o chapéu está aqui. Também este chapéu, que veio diretamente da Alemanha. Vou lavar. Amanhã é mais um dia de filmagem, mais um dia de trabalho. E não estamos aqui para perder tempo. Vamos trabalhar. Estamos na Namíbia. Todas as casas têm água potável. Normalmente. Todas as casas. Então, vou pôr aqui a água. E quando eu vou ensabuar, tem que pôr. Deixa eu ver aqui. E aqui eu vou ensabuar. Há pessoas que, quando ouvem a falar das nossas viagens, pensam que vamos nos hospedar no Hotel Cinco Estrela. Não. Nós somos simples. Não é? Nós somos viajantes, não somos turistas. Somos viajantes. Somos criadores de conteúdos. Então, não há necessidade para nos hospedarmos. No Hotel de Luxo. Já. Nos hospedamos onde dá para se hospedar. Normalmente. Sem muita burocracia. Então, assim vou lavando. Enquanto lavo. Vamos trocar algumas ideias, né? Já. Algumas ideias. Enquanto lavo. A minha viagem do... da província do Kwan do Kubango. Eu não estou a contar, né? De Luanda. Porque eu estou a ver de Luanda. Estou a ver de Luanda. Estou a ver de Luanda. A viagem foi longa. Mas só estou a contar a minha viagem a partir do Kwan do Kubango. porque... Eu já havia feito uma viagem de Luanda até Kwan do Kubango. Então, como já havia documentado Luanda até Kwan do Kubango, seria repetitivo se fizesse mais uma filmagem de Luanda até Kwan do Kubango. E não podemos ser repetitivos no canal. Por isso, só filmei a minha viagem da cidade de Menong até o município de Calai. Uma coisa que aprendi com esta minha viagem de Menong até o município de Calai é que quando tiveres a viajar sozinho, principalmente com pessoas estranhas, nunca entregue de bandeja as tuas informações, a tua ficha, o que você é de facto, o que você faz. E... se a terra que você está a ir, é uma terra desconhecida, não conheces ninguém, nunca deves dar a conhecer que na terra em que você vai não conheces ninguém. Por quê? Tu corres risco de... de sofrer algum assalto, podes sofrer algum sequestro, não é? podes sofrer algum golpe durante a tua viagem. Tu precisas ficar muito atento. Nunca entregue de bandeja as tuas informações. Quando estás a viajar para uma terra, a um lugar desconhecido, no carro, mantenha-se calado, fique calado, mantenha-se silencioso, não dê as tuas informações de bandeja. Normalmente, com uma viagem longa, principalmente a viagem de Menonghi até o município de Calai, é uma viagem de aproximadamente 20 horas. É uma viagem muito longa, é cansativa, te deixa exausto. então, às vezes, naquela conversa com os colegas de viagem, conversa daqui, conversa daqui lá, aqui ele fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco das suas atividades, fala um pouco do seu dia a dia, você, por falta de prudência, não é? Distraído, vai querer o quê? Vai querer também querer dizer quem você é, não, eu sou fulano de tal, eu faço isso, trabalho com isso, trabalho com aquilo. Enquanto nós viajávamos, conheci um jovem, este jovem parecia uma pessoa simples, né? Só que esse jovem depois, apercebeu-se que eu faço vídeo de viagem, porque durante a minha viagem, não era preciso dizer a ele que faço vídeo de viagem, eu fui documentando a viagem, vocês viram no canal, a minha viagem de Menonga, até quando o Cubango foi toda documentada, eu documentei. Fui falando em cada paragem que a gente fazia, não é? Eu falava da viagem, documentava e também fazia minhas compras de água, compra de alimento, da carne, das bolachas que comprei, tudo fui documentando. Então ele foi notando que eu trabalho com vídeo, né? A princípio ele julgou que fosse jornalista, então acharam que eu fosse jornalista. o indivíduo chegou numa zona que ele me sugeriu e disse, olha, para chegarmos cedo no município de Calai, nós temos que descer no local X, no local X, vamos entrar na fronteira e pela fronteira vamos pegar um táxi e este mesmo táxi vai nos levar pelo território da Namíbia até Calai. até Calai. Foi essa ideia que o indivíduo me deu, olá, vamos pegar um carro que vai entrar na fronteira e da fronteira vai te levar até Calai. Vamos fazer apenas uma hora de viagem, provavelmente. Vai ser muito rápido. Quando eu disse, eu disse, tudo bem, eu quero chegar cedo. eu disse, olha, daí da fronteira onde nós vamos pegar o carro para a Namíbia e que vai te levar para o município de Calai, o carro vai fazer apenas uma hora. Ao passo que os que vão usar esta via da Terra Batida de Menong até Calai ou da fronteira até Calai pela Terra Batida vão fazer sete horas. Poxa, eu falei, entre uma hora e sete horas eu prefiro viajar uma hora. Mas vale entrar pela Namíbia pegar um carro até Calai e depois voltar a entrar na Namíbia para fazer mais documentários. Só que mais tarde, como estava se fazendo mesmo tarde, eu mudei de ideia. Eu falei, não, já não preciso passar pela Namíbia, vou diretamente para Calai. Olha, tu conhece as pessoas com quem vai estar no município de Calai? Eu falei, sim, conheço. E olha, agora eu perguntei por que da pergunta. Me questionei, por que da pergunta? Por que tem que perguntar se eu conheço a pessoa com quem estou a ter? Eu não conheço esse jovem, ele não me conhece. Então, por que quisemos fazer essa pergunta? Foi aí que comecei a desconfiar que estavam, se calhar, a tramar alguma armadilha contra mim. Mas, felizmente, a viagem correu, tudo bem. Nada daquilo que eu pensei aconteceu. Então, é deixar aqui, não é? um apelo a você que viaja, quer conhecer o mundo, quer conhecer outros países, quer conhecer outras realidades, quer conhecer outras zonas do mundo. Tenha muito cuidado quando estiveres a viajar sozinho. Nunca entregue de bandeja a tua informação. Não entregue de bandeja a tua informação. Tenha muita cautela, muita cautela ao se conectar as soas. Este mundo não está bom. Há muita gente maldosa andando por aí, há muita gente maldosa, paisana, que só precisam de uma oportunidade para poderem te fazer mal. Então, fique muito atento. Fique muito atento. Com essa, com essa onda de roubos e sequestros, nós precisamos dobrar, dobrar a nossa atenção, dobrar a nossa prudência. Se você ficar um pouco distraído, esquece. Se tu ficas um pouco distraído, assusta, viraste carne. Assusta, te fizeram mal. Tu precisas ser prudente, precisas ficar muito atento. Tens que ser vigilante, mano. O mundo não está bom. Tem muita gente maldosa que hoje acharam, adotaram, novas práticas para poderem ganhar dinheiro e que não são práticas boas, não são práticas honestas, não são trabalhos dignos. A pessoa vai trabalhar para conseguir algum salário, fazer alguma coisa para conseguir nada. São vias do crime, são trabalhos criminosos. Só usam as vias do crime para poderem ganhar a vida. E se você ficar distraído, você vai ser vítima dessa gente. Por isso, fica muito atento. estou aqui já a finalizar então a minha lavagem. Ficaram dois par de meias. Estou aqui a lavar o meu chapéu. Já lavei praticamente tudo. Estou a lavar o meu chapéu. Amanhã vou ver se compro mais o calção. Eu normalmente nas minhas viagens, eu viajo apenas com material. Eu não gosto de levar roupa nas viagens. Me faz muita confusão levar roupa. Eu prefiro levar tudo que é material que me ajuda a filmar. Material que eu vou usar para filmagem, material que vai me ajudar a criar conteúdo para o canal do que levar roupa. Roupa enche a minha bagagem. Não gosto de levar roupa. Na minha mochila, minha mochila que eu estou a usar, a minha mochila de 20 litros, é uma mochila que cabe o meu drone e as três baterias do drone, a minha câmera Sony, a minha Osmo Pocket, mais alguns acessórios, microfone, lapela, powerbank, acumuladores de carga e a e eu não mais passo para roupa, tá vendo? Então levei apenas este calção, viajei com este calção, mais um pejame, mas o pejame depois rasgou, tive que deitar fora, então fiquei apenas com calção, assim amanhã vou ver se consigo uma loja para ver se compro mais um calção ou comprar mais um pejame, mas para mim se for até um calção melhor, porque, prefiro mesmo andar de chinela, estou a viajar de chinelas, minhas chinelas da Havaiana, estou a viajar de chinela, uma calção, levei, praticamente, quantas tchertes? A tchertes que me ofereceram, que veio da Alemanha, uma, esta comprei aqui na Namíbia, duas, mas aí temos mais duas tchertes, nesse caso tenho quatro tchertes, nesse caso tenho quatro tchertes e um calção apenas, tenho que comprar mais um calção para começar a trocar, mas eu prefiro apenas viajar com duas mudas de roupa e levar todo o meu material do que levar a roupa e deixar o material, porque na verdade na minha viagem o que mais me importa são mesmo os materiais que eu uso para filmagem, que são minhas câmeras, a câmera, o tripé, que eu estou a levar e os equipamentos todos, não é? Acabam fazendo muita diferença nas viagens, porque estou a levar um cartão de 200 e tal gigas que está na Sony e também estou a levar dois cartões de cada 120 gigas, um que está na Osmo Pocket e outro que está no drone e aí eu pretendo nessa minha viagem encher todos os cartões, o de 200 gigas, o de 120, os dois cartões de 120 também tem que estar todos eles cheios, além dos power bank, ou seja, além do meu SSD de 2 TB que também quero encher, eu quero sair daqui com muitas imagens, quero sair daqui com muitas filmagens, muitas mesmo, então por isso em termos de armazenamento decidi mesmo me unir, vim bem preparado com armazenamento de vídeos para poder então fazer muitas boas filmagens de maneira que eu consiga filmar muito aqui e não perder nenhuma oportunidade de fazer algum registro, e se tudo correr bem nem se tudo correr bem vamos ter um vídeo muito épico muito épico aqui no canal que será um vídeo onde nós vamos filmar não é as danças locais é uma coisa incrível uma coisa que eu nunca tinha visto filmar danças locais quer dizer aquelas danças tradicionais mesmo a nível a nível da Namíbia a nível da cidade de Rundo então se nós conseguirmos trazer esse conteúdo aqui eu vou ficar muito feliz porque o nosso amigo não é está fazendo os contactos para essa gente consegue filmar filmar esta dança tradicional onde eles vão não é fazer o desfile dançar e falar sobre os rituais falar sobre os instrumentos falar se desse mesmo festival não é é algo que será feito nas câmeras tudo bem bem organizado tudo bem filmado com alta qualidade é isso que a gente vai vai fazer epa ficou agora mais um par de meia vamos lá não é pegar este par de meia aqui que ficou deixa eu ver são dois par de meia na verdade que ficaram e olha que eles saboaram a roupa depois estenderam o fio mas é claro quando for quando for lá para as 18 19 vamos ter que tirar a roupa do fio porque existem sempre aqueles indivíduos atentos assanhados que assaltam tiram a roupa do fio e levam você não pode deixar aqui a roupa no fio você pensa que vai deixar a roupa no fio e não vai acontecer nada aqui acontece tem zona de Luanda que a roupa fica no fio e não acontece nada aqui não aqui roupa no fio acontece que roupa no fio eles levam mesmo tanto é que aquele está alerta não deixa nada no fio porque se deixarem no fio os donos vão vir e vão levar eles levam acabei então de lavar a minha roupa não é aí banheiras aqui são desse jeito banheiras de ferro aquelas também de ferro são duráveis essas banheiras podem te levar uns 5, 6, 7, 10 anos banheiras duráveis banheiras de ferro agora vou pôr mais água para estender e assim vamos estender a nossa roupa não é primeiro devido a poeira normalmente devido a poeira tem que se passar tem que se lavar o fio que às vezes tem areia fio da poeira e vou então lavando a roupa e outra coisa que eu queria compartilhar convosco é que quando eu cheguei no município de Calai acho que vocês perceberam que eu não filmei quase nada no município de Calai acho que vocês perceberam isso que eu não filmei quase nada no município de Calai mas como é que eu poderia filmar no município de Calai se o bairro pareceu-me mais um bairro que ainda vive num clima de medo quando eu cheguei no bairro o bairro ficou em pânico o bairro ficou em pânico todos ficaram em pânico eu também fiquei em pânico como é possível cheguei no bairro o bairro está em pânico não entendi nada está vendo tiveram que me apresentar aos responsáveis do bairro para mim saber para mim dizer quem eu sou de fato o que faço deixo de fazer e vi que o bairro é um bairro que foi praticamente ou seja o município é um município que praticamente foi esquecido sinceramente o município é esquecido o município é esquecido fiquei chocado com aquele município de Calai município esquecido bem esquecido as pessoas não vivem no clima de medo tem medo de quem filma o medo delas é que esse indivíduo que vai filmar vai desvendar a realidade daqui vai mostrar a realidade daqui e eu falei eu não venho aqui arranjar problemas eu venho aqui criar conteúdos de viagem compartilhar história de pessoas o bairro aqui me parece muito fechado tanto que eu disse no meu rapaz era para mim o meu objetivo era chegar no objetivo era chegar no município de Calai e ficar lá pelo menos uma semana não fiquei fiquei apenas dois dias acho que um dia e meio por causa mesmo deste clima de medo já notei que o bairro lá ainda vive num clima de medo isso fez com que eu não demorasse no bairro e saísse porque eu quero criar conteúdo de zonas que você tem liberdade de filmar sem ter aquela sensação de que está a ser fiscalizado de que está a ser perseguido está a ser controlado por alguém então isso fez com que eu sinceramente não ficasse muito tempo no município de Calai isso me me desencorajou a ficar muito tempo no município de Calai isso de fato desencorajou mesmo a ficar muito tempo no município de Calai o clima de medo a maneira como as pessoas não é olham para ti tu estás a andar estás a caminhar estás aí para o sítio a pessoa fica constantemente a te controlar tem que estar a ser vigiado isso fez com que eu fugisse falei rapaz vamos embora vamos na Namíbia pode ser que lá na Namíbia tenhamos mais liberdade de criar nossos conteúdos de fazer o nosso trabalho sem que alguém esteja a nos vigiar esteja a interromper o nosso trabalho foi assim que nós viemos então aqui para a Namíbia aqui na Namíbia estamos a fazer o nosso trabalho fazer as nossas filmagens nossas atividades e está tudo a correr bem então no dia de hoje nós tiramos o dia mesmo para fazer limpeza para lavar é importante lavar a roupa não é amanhã será um dia cansativo um dia de muita filmagem então é importante lavar a roupa para andar limpo já que eu estou sempre de calção e havaiana pelo menos limpo tem que estar então estou aqui a lavar a lavar fazer limpeza na roupa está vontade pode passar Pode passar, está à vontade Uma coisa que eu notei O pessoal aqui usa muito Usa muito os burros Para poder transportar carga Atrás da câmera Por detrás da câmera Está passando aí um pessoal Com burros Com uma carroça E carga E vejo constantemente o pessoal aqui a circular Com burro e carroça E carga O pessoal aqui usa mesmo de fato O burro Também Algumas zonas de De Calais também notei isso Mesmo quando o Cubango também Quando o Cubango, o Menongue também notei O pessoal usa burro Para poderem transportar cargas Se não é burro também usam boas Para transportarem cargas Então Eu levei duas boxas Quatro t-shirts Apenas um calção Comprei mais Dois pares de chinelas Comprei mais dois pares de meias Assim tem três pares de meias Para poder então Usar Durante o meu percurso Provavelmente No sábado Iremos para uma aldeia E no domingo também Para outra aldeia Amanhã também estaremos fazendo Um outro trabalho Assim vamos Assim vamos andando Enquanto nos encontramos Aqui Na Namíbia Obrigado a todos Que acompanham o nosso trabalho Gostam do nosso trabalho Se você é novo por aqui Subscreva o canal Por favor Ative as notificações Este é o canal Vlog do Primata Eu sou angolano Estou a fazer a minha digressão Pela Namíbia Então Vou compartilhando Algumas informações Algumas curiosidades Compartilhando Alguma realidade Alguma vivência Aqui Do povo namibiano No solo Namibiano Por isso Se você gosta Desse tipo de conteúdo Quer saber mais Sobre a Namíbia Sobre a realidade Deste povo irmão É só subscrever o canal Ativar as notificações Para ser avisado Sempre que divulgarmos Um vídeo novo Neste canal A vocês que são antigos Desse canal Deixem um like Por favor Deixem um like Deixem um comentário E partilhem este vídeo Com alguém Que você gosta muito Muito obrigado Tamo junto Um forte abraço